Eu sou um paciente. Já que estou aí a nossa incidência, que vamos tocar o Igor, o nosso primeiro tema composto. Vamos agora para o segundo. Este é o meu último movimento. Salve pessoal que está aqui nesta sexta-feira. É o favor de mostrar com o State of Regression! E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí